Ah, se o meu povo me ouviu em si, para se me divertir nessa vez em si Ah, se anos descem atenção, alguém me enfadar nessa visão Ah, se o meu povo me buscasse, como água no deserto do meu braço Ah, se eu me divertir, a minha verdade, porque eu tento ter na vida santo lhe Ah, se for descanso, alguém me overpresse de um amor Ah, se o meu povo me enfadar essa mão, oh, seu pastor Ah, se me des Multencilha, me obedecer, se me amei Ah, se a 바¨a não pode ver, eu me buscarei Mas que o meu corpo me desiste em oração E receber a mão e ajudar o seu irmão Dividir o pão da forma que eu o ensinei A terra do mar que eu entrei, o outro é doer E meu corpo ensinou a palavra todo dia Não pregaria nem vivia tanta eleição O pecado envolvendo eu vou revelar Estou falando com amor, mas é o que o ensino Eu quero só te não aceitar o seu cérebro recado Eu quero só te não aceitar o seu cérebro recado Eu quero só te não aceitar o seu cérebro recado Eu quero só te aceitar o seu cérebro errado Eu quero só te arrepender o tempo de ver e perdão Ser a santo ou te quer entender tua salvação Ser a santo ou meu médico não lhe brilhiu recado Eu quero só teatorio recado Eu quero só te arrepender o seu cérebro recado Eu quero só te não aceitar o seu cérebro да O Com sensualidade e com falta profetia, com falta o testemunho, acusando seu irmão. Se não lutar de vida lá no céu, não é caralho. O que estou me dando é que me assustar, mas o que Deus mandou é o filho me cantar. Pois ao vivo e no baixo o povo me caía, é só a palavra de Deus que não errei. Amém. Amém. Deus é santo, carrete, perfeito, rindo e perdão. Seu Deus é santo, ouve fé, entendendo a salvação. Seu Deus é santo, não é tempo de brincade sem fecha. Deus é santo e conhece quem é louco e sou eu. Deus é santo e manda fé, em português não é tão sério. Que só a doce é me juntar o céu ou o ventre. Deus é santo e manda fé, em português não é caralho. Com sensualidade e com falta profetia, com falta o testemunho, acusando seu irmão. Se não lutar de vida lá no céu, não é caralho. O que estou me dando é que me assustar, mas o que Deus mandou é o filho me cantar. Pois não me vendo, faz o povo me caia. Vem com a palavra de Deus, não é caralho. Deus é santo, 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 santo. Deus é santo, 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 santo. E o meu filho é santo, 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 santo. Se você quer chegar no céu, vem com a fé, em português não é caralho. Se você quer chegar no céu, vem com a fé, em português não é caralho. O que estou me dando é que me assusta. Eu faço me dança quando eu tenho de cantar. Pois não me vejo, faz o povo me caia. Trego a palavra de Deus que não me resistirá. Deus é santo, 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 santo. Deus é santo, 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 santo. E o meu filho é santo, 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 santo. Se você quer chegar no céu, vem com a fé, em português não é caralho. Eu faço me dança quando eu tenho de cantar. Mas o que Deus mandou é o filho me cantar. Pois não me vejo, faz o povo me caia. Trego a palavra de Deus que não me resistirá. Eu faço me dança quando eu tenho de cantar.